Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor. O programa de hoje acho que é super interessante para os homens. Acho que essa data já é conhecida mundialmente e nós estamos terminando o mês de novembro e o tema, sem dúvida nenhuma para os homens, é o câncer de próstata. Eu estou aqui com o nosso chefe da urologia, doutor Roberto Machado, carinhosamente chamado Robertinho pela família, né? E do meu lado esquerdo estou aqui com o doutor Zapparoli, também conhecidíssimo e representa, sem dúvida nenhuma, nossa equipe médica, representa meu pai. E esses dois professores aqui vão poder dimensionar o tanto que tudo que vem acontecendo, tudo que vem evoluindo em favor do câncer de próstata dos homens, que, sem dúvida nenhuma, é uma causa que não só mexe com o fato do medo, da impotência do homem, mas também mexe com as condições de que os pacientes do sistema privado têm um alcance de uma medicina moderna, de última geração, tecnologia de ponta no tratamento e os pacientes do SUS, eu acho que não tem, não sei que não tem talvez nem dois ou três serviços que oferecem uma chance igual ao tratamento da medicina privada. Mas nós vamos discutir esse assunto e vamos apresentar a motivação e por que escolher o mês de novembro para fazer esse acontecimento e é um assunto que está exposto na mídia nacional. Eu não sei, doutor Roberto, eu estava pensando aqui, será que o mês de outubro ficou muito forte nas mídias e no mundo inteiro, no Brasil todo, é o mês do câncer de mama. E o câncer de próstata, eu acho que é o mesmo quase número de incidência do porcentual das mulheres com mama, nos homens com próstata. Pelo menos eu vejo aqui no hospital que tem 25% mais ou menos de demanda de todo o serviço do hospital em mulheres com câncer de mama e uns 24, 25 também em homens de câncer de próstata. Mas eu tenho visto uma evolução extraordinária nesse projeto, na sua área, que é a área cirúrgica, clínica, cirúrgica, e a do Zapa, na radioterapia, a equipe da radioterapia me convenceu de um aparelho de última geração, que eu acho que o Zaparola vai poder explicar melhor por que tem um aparelho de radioterapia de alta precisão, que se aprofundou mais no tratamento de próstata, que é um efeito absurdo, diferente com esse equipamento. Mas tudo isso aqui, como eu também sou leigo, vocês vão poder aprender com nós o tamanho desse movimento, que é o mês de novembro, para fazer melhor a consciência das pessoas. Doutor Roberto, explica para o que as pessoas estão nos ouvindo, por que ficou tão evidente a importância de apresentar o mês de novembro azul, que fala, né? Isso. Por que ficou tão evidente isso? Então, a questão do novembro, muito se falou sobre isso depois que na Austrália, no início dos anos 2000, 2003 especificamente na Austrália, dois amigos se reuniram num bar e discutindo essa questão da saúde do homem e aí o câncer de próstata. E até então não tinha uma campanha mundial tão forte como já era a mama do outubro, do outubro rosa. E aí eles fizeram meio que uma brincadeira, esses dois amigos, e deixaram o bigode para conscientizar, para chamar a atenção dos homens para o mês de novembro e para os cuidados com a saúde masculina e especialmente a próstata. E isso tomou uma proporção gigantesca, inclusive mundial, né? por eles terem deixado o bigode nesse mês. E aí, o próximo passo disso veio uma fundação que acabou surgindo disso, que foi o Movember Foundation, que é a união de Mustache mais Novembro, Mustache do inglês, né? Do termo. Por isso que essa fundação foi chamada de Movember Foundation, que uniu Mustache com Novembro. E aí, a partir disso, foi uma onda mundial, né? Já existia isso forte na década de 90, eu me lembro, eu estava iniciando a faculdade, terminando a residência, mas assim, na década de 2000 foi a explosão disso aí, a partir de 2003, com essa história desses australianos, e a partir disso sim. E aí, o que aconteceu? A partir do momento que as sociedades brasileiras, as entidades médicas se envolveram, eles associaram a isso, que lá eles chamaram a atenção para o câncer de próstata, que até então era um pouco negligenciado, faziam-se diagnósticos tardios, e isso foi devido a essa facilidade do diagnóstico, veio só na década de 80, porque o PSA surgiu em 80. Então, o FDI americano só liberou o PSA em 86, 80, agora não me lembro exatamente o ano que foi liberado o PSA, mas foi a partir do PSA que foi a grande possibilidade de você fazer o diagnóstico, que até então, quando se descobria, era um paciente já com obstrução, com dor ou hematúria, ou não tinha o PSA, não existia, você não conseguia avaliar isso aí. E então, a partir desse movimento australiano e a aderência das sociedades mundiais, se agregou a isso a saúde masculina como um todo, porque o câncer, principalmente em países desenvolvidos, ele é a primeira causa de óbito entre os idosos, entre os homens mais velhos. Mas em países ainda em desenvolvimento, o câncer não é a primeira causa, ainda é a parte cardiovascular. E aí, associado a isso tudo, veio a expectativa de vida sendo aumentada. Se você tem um tratamento, vacinas, coisas que aumentam a expectativa de vida, o câncer acaba ficando cada vez mais importante, porque se o homem vive mais, é óbvio que ele vai ter mais câncer, porque isso aí é um, vamos assim dizer, um apanagem até da idade. O câncer, principalmente, é uma doença associada a uma idade mais longeva. Nós temos, é interessante, porque esse tema, ele, na nossa cultura de leigos e as pessoas, o homem mais simples tem a mania de pensar que quem procura acha, aqueles ditados bem, sabe, aqueles ditados bem popular que não se deve ficar procurando, porque se procurar acha, mas eu me lembro que meu pai teve câncer de próstata e aí tinha um fator genético, e depois você vai explicar isso. Eu tinha, sem dúvida nenhuma, eu tinha mais ou menos, e todas as pessoas têm um traço de família, tem que ter um cuidado, que é um traço hereditário, e comecei com 40 anos. Mas a idade de começar a fazer PSA e fazer TOC é com que idade? Então, isso que o senhor falou é muito importante, porque nós temos alguns fatores de risco que têm que ser avaliados quando você pensa em fazer um plano estruturado para o homem, para que ele faça realmente os seus exames de rotina. Então, por exemplo, história familiar positiva para câncer de próstata, né? Quantos anos? Então, se você tem parentes muito próximos, aos 40 anos seria o ideal. E quanto mais parentes, e quanto, por exemplo... Mais pessoas na família. Quanto mais pessoas na família. Mais precoce. Mais precoce. E além disso, a idade é muito importante, a idade que aquela pessoa teve o tumor. Por exemplo, se você teve um parente que teve um tumor aos 80, é diferente se o seu pai, o seu tio ou seu irmão teve esse tumor aos 50. Então, quanto mais precoce a doença dentro da família, maior é a chance. Maior é a chance. Para que os descendentes também o tenha. Ô, Zapa, eu estava conversando, a gente vê cada segmento, né? Depois, eu acho, no segundo bloco, o Robertinho vai poder explicar claramente a vantagem do robô, né? Veio primeiro a vigilabroscopia, depois veio o robô. Mas é uma coisa impressionante. Eu me lembro quando eu fui comprar aquele aparelho mais caro que tem no hospital. A maior virtude desse aparelho de raterapia era a precisão dele para fazer a raterapia de próstata. Como é que chama o aparelho mesmo? É o Chubin. É o Chubin. Chubin? Chubin. 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 É um aparelho que faz... Foi por... Me convenceram. Era caríssimo. Muito mais caro que o convencional. Então, é um aparelho que faz uma tomografia. Faz duas tomografias antes de cada aplicação. Então, o médico acompanha essa tomografia e já localiza a próstata, vê como é que está o reto, como é que está a bexiga, se está muito cheio, se está vazio, e já posiciona a próstata dentro do alvo, do tiro do raio, do raio-x de alta energia, certo? Então, é um tiro de precisão, certo? É um feixe de raio-x de alta energia, de alta precisão. E com isso, você diminui, diminui toda a dose nos tecidos circunvizinhos, como o reto e bexiga. Conclusão, você pode fazer uma dose maior num campo bem menor, bem restrito. Não tem respeito de pegar outro órgão. Exatamente. Sem pegar outro, pegando muito menos outros órgãos. Então, você tem chance de, em vez de fazer 40 aplicações no paciente, você fazer somente 5 aplicações. Olha, isso aí me tocou muito. Quase um milhão de dólares a mais, mas imagina, uma pessoa de 40 aplicações faz 5, é isso? Faz 5 aplicações. Nossa. As pessoas daqui, a média de 800, 700, mil quilômetros, a média que as pessoas vêm se tratar aqui, quanto isso não representa, hein, rapaz? Ixi, o paciente, além dele ter muito menos efeitos colaterais, agudos e futuros, ele vai bem precocemente para casa, ele volta para casa, volta para a família. Sim, em vez de ficar aqui, em vez de ficar aqui, em 2 meses, ele fica 60 dias aqui em maio. Duas semanas. E aí ele fica uma semana? Duas semanas. Duas semanas. É, porque um dia sim, um dia não. Ah, é. Um dia sim, um dia não. É impressionante. Esse tema é impressionante porque o volume de tratamento nosso é muito grande. O hospital tem, acho que 25% da demanda dele está em cima disso. E nós vamos pôr uma foto dele aqui para vocês verem que loucura e que valor que tem esse aparelho. No sistema SUS, isso não existe em lugar nenhum. Vocês vão ver duas coisas aqui que no sistema SUS não tem. esse aparelho, ele não é só para próstata. Ele pode fazer em pulmão, em fígado, em sistema nervoso central. Mas na próstata ele reduziu muito o tempo, né, Zapata? Ele é de alta precisão, melhor que os outros. mas ele, na próstata, ele, de 40 dias para 5 dias, meu Deus. De 40 dias úteis para 5 dias é um ganho muito grande. Além do ganho, do ganho de tempo, você tem ganho também nos seus efeitos colaterais da radioterapia. Você tem muito menos efeitos colaterais, tipo cistite actínica ou retite actínica. É bem menor em quem faz SBRT. essa técnica de radioterapia. Que benção, né? Cada caso é um caso. Cada caso tem sua particularidade. Por isso que é mapeado, né, desenhado para a gente poder... Nesse bloco, vocês vão ter muito orgulho de ver esse equipamento. Eu me lembro que ainda não tinha na medicina privada, nós recebemos ele. Já faz alguns anos, uns 3 anos, ou 4? É, uns 4 anos. Uns 4 anos. Vocês vão ver que qualidade esse aparelho tem e tudo que o Zapa falou não é só para próstata, só para tudo. E no segundo bloco nós vamos saber o orgulho que o Dr. Roberto tem com a equipe dele de ter uma ferramenta que também não existe fácil em nenhum serviço público, só existe no serviço privado. Fica aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo, amor Novembro é o mês de alerta sobre a saúde masculina. Falando nisso, o câncer de próstata é a segunda causa de óbito entre os homens. A doença é mais incidente em homens mais velhos, com história familiar positiva e afrodescendentes. O toque retal e o PSA são exames que podem diagnosticar a doença em fases iniciais. Senhores, estejam à frente da doença. Procurem atendimento. Essa atitude pode salvar vidas.